Agora sim, vamos juntos com Londrina e Cruzeiro, as emoções da série. Levantamento na área, a bola passou por todo mundo, Bidu! Como elemento surpresa, Matheus Bidu apareceu nas costas da defesa. Finalização, a bola foi pra fora, tá marcado o tiro de meta. É, e o Cruzeiro... Tem o Londrina pro ataque, chute de longe, Rafael Cabral. Aparece pela primeira vez no jogo pra fazer a defesa. Tá do... de verdade que surpreende. Exato, dois gols marcados pelo Papagaio. Olha a bola na área, toque de cabeça, ela vai por cima do gol. O Papagaio e o Spalminas, né? Deixou dois aí nessa goleada do Ituano, quatro a um pra cima do Spont. No intervalo nós vamos conferir os gols. Quinze minutos, chegamos, primeiro tempo de jogo no estágio do Café. E aí o Chá ficou bravo, ficou bravo. Reclamou ali com a arbitragem da ponta esquerda. Cruzou a bola na área, pintou o chute! Defendeu Matheus Nogueira! Grande defesa do goleirão do Londrina que puxa contra-ataque. Eu venho em velocidade, Douglas Coutinho. A abertura no lado esquerdo, Coutinho trouxe pro pé direito. Tentou, o cruzamento acabou dando certo. O Luvanor passou pela bola ali no chute cruzado. Quase, quase o Luvanor chegou. Cruzeiro melhor no jogo, Jamelho? Melhor, o Cruzeiro melhor no jogo. O Londrina não consegue sair só em alguma jogada. A alegoria da Raposa, mas enrubada de bola. Tentou o drible, Douglas Coutinho. Mas acabou se enrolando com a bola. Ela sai pela linha de fundo. Tilo de meta. Bola enfiada. Caprini brigou pela bola, pediu pênalti. Arbitragem, marca! É! Pênalti para o Londrina! Pênalti marcado pra cima do Caprini. Ele recebeu em velocidade. Arbitragem pegou o pênalti. Mas ele vai continuar com a falta, né? Ele continua acreditando que foi falta no lance. Eu acho que não foi. O Caprini nem reclamou. O Caprini só pegou a bola e falou Opa, tô no lucro com essa falta aqui. Tô no lucro. Vem o João Paulo, hein? Vamos ver. Na verdade, veio a bomba do Caprini! Ele assentou o travessão. O Caprini soltou a bomba. A bola bateu no travessão. O que aconteceu? É, porque são os mesmos personagens ali, né? É o Xay e o João Paulo de novo, ó. Deixou o braço ali. Mas também o João Paulo exagera, né? Ele tá a um metro do árbitro, ó. Agora sim. Tá valendo pra você que é fã de futebol. Segundo tempo. O Caprini, nada feito. Tentativa ali do Gegé. Apertou a equipe do Londrina. Tá macar uma falta. Falta do Felipe Machado. Acabou o chugador. Atrasado. Levantamento na área. Bola fechadinha. Passou por todo mundo. Zé Ivaldo fica com ela. Olha o levantamento. Bidu. Broque de cabelo. Chegada da equipe do Cruzeiro. Bola. E a cabeçada passa à esquerda do gol. Teve outros grandes goleiros. Tem o próprio Cássio aí, né? Vira e mexe. Faz grandes jogos. Não é um goleiro de titular. O Rafael soltou a bola pro Londrina. Gol do Londrina. Abre o placar. A abertura na direita. A finalização não foi legal. Bola vai ir pra fora. Tiro de pé. Do lado esquerdo. O chute cruzado. A bola vai ir pra fora. Vamos ver se teve desvio. Teve. Levantamento desvio. Olha a bola no segundo pau. Gol. Do cruzeiro. É o empate do cabuloso. Torcedor do cabuloso. Vem junto. Bola fechadinha. Zé Invaldo. De cabeça na trave. Quase, quase. Triggs cruzou. Bola ajeitada pro chute. Gol. É do cruzeiro. É do cabuloso.